Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse capacete é o nosso ícone exclusivo com liseira interna Narigueira alta, entrada de ar no queixo Liseira 2mm com trava na frente Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui bem diferenciada Ranhuras na cabeça dele que é bem legal, que dá uma estabilidade no capacete Um capacete leve, estiloso Já preparado para intercomunicador com toda forração removível O fecho dele é micrometro Toda forração removível E você já pode colocar o Smart Street ou o intercomunicador nele se você quiser Viseira de troca rápida Tem várias cores, tá? Eu vou deixar todas as cores aí no link com todas as cores na descrição desse vídeo aí Quem quiser ver é só clicar aí O capacete bem estável, levinho Aqui você aciona a viseira interna dele O capacete aguenta a velocidade Quem quer custo-benefício com estilo de segurança é o Pio Zico, beleza? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua.com.br Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? E vai ter um link aí na descrição do vídeo Mostrando todas as cores desse capacete aí, tá bom? Essa viseira já vem preparada para Pinlock, tá? É uma exclusividade da Pius aí também, tá bom? E é isso aí Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo e até mais Valeu!